Bom, muito boa tarde. Bem-vindos ao Palácio da Ajuda, onde o Conselho de Ministros de Reis Sanitárias passará a reunir, visto que só aqui temos condições de poder respeitar as indicações da Direção-Geral de Saúde sobre as regras de afastamento social. Como é do conhecimento público, o Sr. Presidente da República, após a audição do Conselho de Estado, procedeu à audição formal do Governo sobre um decreto de Estado de Emergência em Portugal. Atenta a gravidade desta decisão, que pela primeira vez é suscitada no quadro da emergência da nossa Constituição de 1976, entendi que o Governo se devia pronunciar através de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que agora foi concluída. E o Conselho de Ministros, atento aos fundamentos do pedido do Sr. Presidente da República, dá um parecer favorável ao decreto que o Sr. Presidente apresentará agora para a apreciação e votação na Assembleia da República. Gostaria de dizer que, com a declaração do Estado de Emergência, a democracia não será suspensa. Nós continuaremos, no pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, continuaremos a ser uma sociedade aberta de cidadãos livres, ou seja, cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros. E, por isso, a declaração do Estado de Emergência, em caso algum, pode desresponsabilizar aquilo que tem sido o notável exemplo de civismo que os portugueses têm dado, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, procurando conter os contatos sociais ao mínimo essencial e acatando as orientações das autoridades. Pelo contrário, nós queremos continuar a viver numa sociedade decente, que é uma sociedade onde cada um cuida de si e cuida dos outros também, onde ninguém é deixado o abandono, onde praticamos o princípio do salve-se quem puder. É mesmo nestes momentos de inocência que mais temos de sentir no sentimento comunitário de solidariedade uns para com os outros. Em segundo lugar, queria acrescentar que a nossa primeira prioridade, naturalmente, é prevenir esta doença, cometer a pandemia e salvar as vidas. Mas para salvar vidas é fundamental que a vida continue e que tudo aquilo que são as cadeias de abastecimento fundamentais de bens essenciais têm de continuar a ser assegurados, os serviços essenciais têm de continuar a ser prestados, porque os nossos cidadãos, e em particular aqueles que estão mais fragilizados nesta situação de pandemia, mais necessitam de que toda a cadeia de produção de bens e serviços essenciais continue a ser assegurada. O país não vai parar. Nós temos de continuar, porque só continuando, nós damos um combate eficaz a esta pandemia. O Conselho de Ministros amanhã terá que apreciar as medidas que deverá tomar se a Assembleia da República aprovar a proposta de decreto presidencial no dia de hoje. Nesse sentido, hoje pela manhã, tive a oportunidade de reunir no Ministério da Saúde com a Sra. Ministra, com os Srs. Secretários de Estado, com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, com o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde e também com o Presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, a quem solicitei que até ao final do dia de hoje habilitassem o Governo com a base técnica e científica a mais sólida possível e com as recomendações do conjunto de medidas que, na sequência da eventual declaração do Estado de Emergência, o Governo teve a adotar para reforçar o combate e a prevenção desta pandemia. Naturalmente, todos temos a consciência que não podemos pedir à ciência a certeza que é novidade desta realidade. A falta de conhecimento da sua evolução nos possa dar uma informação 100% segura. Mas é absolutamente essencial que numa sociedade democrática os decisores políticos continuem a agir com base na informação técnica e científica adequada e não com base nas suas opiniões voluntaristas. E é desta forma rigorosa que, tal como temos feito ao longo das últimas semanas, iremos continuar a fazer com estado de emergência ou sem estado de emergência, adotando em cada momento as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, proporcionalmente, sacrificar o que tiver de ser sacrificado para salvar esse bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses. Aqui a colocar. Senhor Primeiro-Ministro, fez saber que... Senhor Primeiro-Ministro, fez saber que... Não posso ouvir. Fez saber que não era o maior defensor do estado de emergência aplicado já, mas que iria sempre respeitar a vontade que se confirmou do Presidente da República. Então, aquilo que lhe pergunto é como é que fará a gestão das medidas que têm de ser implementadas, nomeadamente o que diz respeito à circulação de pessoas em Portugal neste estado de emergência. Como é que fará essa gestão? Nós daremos a execução, se a Assembleia da República aprovar o decreto presidencial de decretar o estado de emergência, nós cumpriremos, como é a nossa função, com a maior determinação e da forma como temos feito até agora. Tendo em conta aquilo que tem sido o enorme civismo dos portugueses e adotando em cada momento as medidas que são necessárias, adequadas e proporcionais ao objetivo que temos em vista. Como sabe, ao longo de estas semanas, temos vindo a graduar essas medidas em função das necessidades. Ainda ontem decretámos uma cerca o estado de calamidade pública no Conselho do Ovar, com a imposição de cerca sanitária e com o encerramento de um conjunto muito vasto de atividades económicas, tendo em conta o facto de, em Ovar, ter sido o primeiro local onde se ligou uma situação de transmissão comunitária e, portanto, tudo ser necessário escalar essa decisão. E assim faremos. Adotaremos as medidas que sejam tecnicamente adequadas e que sejam necessárias para prevenir os riscos de prosseguir esta pandemia que, como todos sabemos, serão medidas que não vibrarão para as próximas duas semanas, simplesmente, mas que têm que ter em conta que estamos perante um estado pandémico que seguramente durará ainda meses pela frente. Isto é necessário ter em conta quando adotamos essas medidas, ter em conta que não estamos, não se trata a dizer, as pessoas ficam em casa amanhã, mas, porventura, esse período é um período bastante mais tenso e, por isso, tem que ser assegurado também às pessoas que bens e serviços essenciais continuam a ser produzidos, a ser distribuídos, a ser colocados nas partilhas de supermercados e a continuam a ser comercializados. Porque, senão, assistiremos àquilo que não podemos assistir, que não há nenhuma razão para assistir, que são corridas em massa à procura de bens, esgotando os bens, quando o que temos que assegurar é a normalidade das cadeias de produção, distribuição e comercialização, porque a vida do país tem de continuar a decorrer. Essa medida não está sequer prevista num projeto de decreto, portanto, é uma questão que não se coloca de todo. Em primeiro lugar, o Governo me pareceu favorável a incidir o Sr. Presidente da República, caberá o Sr. Presidente da República apresentar qual é o quadro do diploma e a Assembleia da República discutiu e aprovou-lo. O Governo cá está para dar execução e falo-á com a mesma determinação com que tem feito e de acordo com o mesmo critério que tem feito. Fazemos tudo o que é necessário, nada mais do que é necessário. Limitar ao mínimo a vida, a normalidade da vida das pessoas e tudo fazer salvar a vida das pessoas. E é neste equilíbrio o que nós temos de continuar a prosseguir a nossa vida e aquilo que eu apelo aos portugueses é que mantenham a serenidade, a calma, a confiança. É muito importante todos estarmos cientes de que estamos perante uma pandemia que é um risco efetivo para a saúde de todos nós, mas que há condições para a enfrentar e para a ultrapassar. Sobretudo, se todos agirmos com a calma, a serenidade, o sentido de responsabilidade que se impõe neste momento. E agora eu peço desculpas, mas está na hora do debate para o comentário até que lá está. Está bem? Bota!